O Ministério da Saúde reajustou nesta semana o benefício para pacientes com transtornos mentais que estão passando por recuperação no Sistema Único de Saúde. Para ter direito ao benefício, o paciente deve ter ficado no mínimo dois anos em instituições psiquiátricas. O auxílio que era de 320 reais passou para 412 reais por mês. É pago por um ano e pode ser prorrogado por igual período, caso seja necessário para a reintegração social do paciente. O auxílio faz parte do programa De Volta para Casa, que existe desde 2003. De acordo com o Ministério da Saúde, 3% da população sofre com transtornos mentais severos e necessita de algum tipo de atendimento em saúde mental. De Brasília, Paulo La Sálvia. Dekal Tinta na equipe de coordenações rifletas no Sistema Único da Saúde. P избro de комп豆 sena na equipe de operações no Sistema Único de Saúde. Dos alas feminicía salvat pushed totoouno, masётos no Sistema Único de Saúde.